Música Na coluna Cursos de AZ dessa semana, você conhece a graduação em Fisioterapia da UEL. O curso foi implantado em 1979 e oferece 60 vagas em período integral. O curso de Fisioterapia da UEL tem duração de 4 anos. Nos dois primeiros anos, as aulas são realizadas no campus e no hospital universitário. No terceiro ano do curso, os alunos passam a ter aulas somente no HU. Para a coordenadora do colegiado do curso de Fisioterapia, Roberta Romaniolo de Matos, o estágio é um diferencial do curso. Nós temos um estágio muito forte, então o nosso estágio acontece com supervisão direta. Nós temos várias áreas, todas as áreas da fisioterapia estão praticamente representadas, a sua grande maioria. Então nós temos a área da desportiva, a área da ortopédica, traumato-ortopédica, da pediatria, da neurologia, da uroginecologia e obstetrícia. E as UBSs que são a saúde coletiva. E agora com o centro aquático, que foi inaugurado o ano passado, agora nós temos essa grande área de atuação que é a hidroterapia. Segundo a professora, o curso busca formar um profissional generalista, voltado para a saúde básica e para a pesquisa. Atualmente, nós estamos tentando formar um profissional mais generalista, com capacidade de discussão entre cursos, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, abordando bastante o ponto de vista das UBSs, da assistência à saúde nas unidades. E isso tem tornado o nosso profissional voltado bastante também para a pesquisa. Então a gente tem cada dia integrado, mudado um pouco o currículo para a formação sempre de um profissional melhor. A fisioterapeuta Letícia Ferrandes Belo é residente do HU. Letícia se formou fisioterapeuta pela UEL em 2013. Eu entrei sem saber realmente o que esperar da fisioterapia. E a gente acaba descobrindo várias áreas, que não é só apenas a reabilitação de um paciente com lesão medular ou uma reabilitação esportiva, mas abrange muito mais coisas do que isso. É um curso muito bom. Nós temos um amplo campo de docentes, bem especializados na área, bem conceituados, cada um em sua área. E além de tudo, a gente pode contar com o hospital escola, ao nosso dispor, com casos diferenciados. E aqui é um lugar onde a gente pode vir e aprender realmente o que a gente vai fazer na nossa vida profissional. A estudante do quarto ano de fisioterapia, Daniele Pereira do Nascimento, escolheu o curso depois que precisou dos serviços de um fisioterapeuta. Eu escolhi fisioterapia porque eu jogava futebol e eu sempre estava envolvida nos esportes. Só que aí eu sofri uma lesão no ombro e aí eu tive que procurar fisioterapia por esse motivo. Foi o que eu escolhi fazer e só tive a certeza cada vez mais com o curso. André Luiz Bassetto, também estudante do quarto ano, quer tentar uma residência no HU assim que se formar. Eu quero fazer residência em fisioterapia pulmonar. E aqui a gente tem um excelente grade também de residência. E é essa área que eu quero prosseguir. Eu escolhi fisioterapia na parte pulmonar devido a mais a pesquisa cardiorrespiratória. Aqui a gente tem um projeto de pesquisa, o LFIP, um laboratório muito importante aqui a nível mundial. Bem conceituado no mundo. E eu escolhi porque é uma área que me interessa. Música 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 Música